Com uma mesa de abertura composta por seis mulheres e apresentadas pela mestre de cerimônia Manoele Pimentel Serra, a presidente da Associação dos Acadêmicos Indígenas da Universidade de Brasília, foi aberto o Seminário Mulheres na Ciência e 100 Anos de Berta Ribeiro. O evento, com foco na promoção de igualdade de gênero e o lugar da mulher na ciência, foi também uma homenagem à memória de Berta Glazer Ribeiro, etnóloga, antropóloga, aliada e parceira nos fazeres etnológicos dos povos originários brasileiros, no estudo da arte atrelado às tecnologias indígenas e na defesa do bioma. Era uma mulher que desbravou várias áreas culturais e promoveu uma visão sobre a arte índia, a arte indígena, muito além de um simples artesanato, muito além de simples objetos utilitários para esses indígenas. Ela foi capaz de perceber que havia uma tecnologia muito própria em cada um desses objetos, em cada um na cestaria, nas pinturas corporais e em tudo que os índios faziam. E foi capaz de ter esse olhar maravilhado sobre isso, desvendando essas técnicas, essas tecnologias, né? Muito raro era, antes da Berta, se falar que havia uma tecnologia ali. O evento, promovido pela Fundação Darcy Ribeiro, em parceria com a Universidade de Brasília, Brasília, contou com o apoio da União Planetária e aconteceu no Memorial Darcy Ribeiro, a casa de cultura conhecida como Beijódromo, em Brasília, guardiã do legado de Berta e Darcy Ribeiro, um espaço de memória em um contexto pedagógico, uma construção ideologicamente construída em uma conexão Darcy e Berta. Berta Ribeiro, uma cientista que respeitou e reconheceu como seus iguais os indígenas, que são 5% da população mundial, mas que cuidam, preservam os cerca de 83% dos biomas do mundo, uma condição que, sem eles, a outra parte dos habitantes do planeta não teria possibilidade de seguir adiante. A Berta foi uma pessoa extremamente importante e não sou eu que digo isso. Pela própria documentação dos acervos, tanto de Berta quanto de Darcy, que estão aqui no Memorial, a gente vê a importância que a Berta tem nesse casal, e é uma importância reconhecida pelos próprios amigos deles, que são intelectuais, como Angel Rama, Baldos e tantos outros antropólogos e pesquisadores com quem Berta e Darcy conviviam e que também conversavam com Berta, trocavam ideias, então essa invisibilização é relativa, porque Berta era de fato uma pessoa muito capaz, muito sagaz. Berta Ribeiro deixou para a ciência brasileira um legado em escritos que foram desde a mitologia indígena, as tecnologias da pesca, da mandioca, da cestaria e para esse povo que ela chamou de povos contemporâneos, transferiu os direitos de suas obras. O compromisso e rigor com a produção de conhecimento renderam em 1995 a Medalha de Comendadora da Ordem do Mérito Científico, conferida pelo governo brasileiro. Na conferência de abertura, a palestra magna foi ministrada pela socióloga Pagu Rodrigues, que refletiu sobre os avanços do papel da antropologia pautada em um conceito de distanciamento. As vésperas da Constituição ser promulgada, quem é mais velho aqui acompanhou o que foi a liderança do Ailton Krenak em colocar várias etnias indígenas ali dentro para dizer a gente quer ser parte desse código. Isso foi uma decisão da população indígena que é fazer parte do código da institucionalidade da política. E no segundo momento, passada a Constituição Federal, passaram a defender a luta por demarcações de teias. No terceiro momento, quando a gente avança ali para a década de 90, a decisão da população indígena foi ocupar o espaço da universidade. Até então, gente, para os nossos territórios, isso não era posto. A gente sempre foi bastante firme no nosso modo de vida, no nosso conhecimento, na nossa cosmovisão das coisas. E a gente entendia que estar dentro da universidade não condizia com o nosso modelo de pensamento. E a gente passou realmente a decidir, em números territórios indígenas decidiram lutar pela presença da população indígena dentro das universidades. Então, se a professora Berta estivesse aqui hoje, eu acho que ela teria uma felicidade de ver o quanto a gente avançou na luta indígena no Brasil, o quanto nós mulheres indígenas avançamos nesse processo. Foram dois dias percorrendo os caminhos de Berta Ribeiro em busca da cultura imaterial dos povos originários, que sempre foram amplos em busca de igualdade com as chamadas culturas eruditas. É uma importância histórica, é, digamos assim, a gente reconhecer, a gente admitir, a gente assumir uma identidade nacional. Assumindo de que nós partimos, né, de uma cultura que tinha, que já vivia na América, na região que é ocupada pelo Brasil hoje, né, há milhares de anos. Que tinha uma adaptação a essa região muito boa, muito, uma adaptação, quer dizer, que não depredava a natureza, né, que encontrou soluções para os problemas humanos comuns, né, até as soluções, problemas que nós enfrentamos hoje. Eu costumo falar, por exemplo, dos índios, da cultura, ele dizia que uma cultura, uma civilização vegetal, né, aliás, Antônio Vieira mesmo já dizia isso, né, que uma árvore lhes basta para o necessário da vida, né, dos frutos se alimentam, sobre a casca navegam, né, fazem a casa e tal. Então, é uma civilização que não deixou, digamos, deixou muitas plumas, deixou coisas, esse patrimônio não é em ouro, não é em prata, não é em edifícios, não é em templos, né, é em sabedoria, uma sabedoria que é muito importante para a nossa sobrevivência hoje.